Meu nome é Maicon Douglas Carneiro dos Santos. Hoje eu tenho 18 anos. Passei a maior parte da infância num bairro que tinha aqui, conhecido como Campo do Laurão. Daí comecei a estudar numa escola chamada Sebeck. Foi onde eu conheci a Esther. Foi onde eu conheci ela por conta de uma brincadeira na escola. Na verdade, eu desafio. Daí a amiga dela desafiou ela a me beijar. E aí ela me beijou na escola. Quando foi à noite, a gente começou a se falar fora da escola. Aí a gente foi começando a criar aquela amizade um com o outro. Aí a gente ficou alguns meses picando. E a gente decidiu então namorar. Daí quando ela foi completar 15 anos, ela pegou no dia 29, que ela completa, de março. Aí ela pegou e falou assim, alguns dias antes, Douglas, eu tenho uma coisa pra te contar. Não sei se tu vai ficar por surpresa, não sei como é que tu vai reagir, mas eu tô muito abalado com tudo. Acho que meus pais vão me botar pra fora de casa. Aí eu, pois pode dizer, você vai ser pai. Aí eu, nossa, que felicidade. Aí eu fiquei alegre, né? Porque assim, sempre tive um sonho de ser pai. E assim, mesmo que não tivesse planejado tudo aquilo, ser pai novo, mas eu fiquei muito feliz. E ela ficou, ah, tu é louco, não sei o quê. Mesmo tudo isso, tu tá aí sorrindo e alegre. Eu, não, você tem que aproveitar as coisas que acontecem na sua vida. Sempre do lado ruim, tem que ter o lado bom. Quando o Dilão tinha um ano, né? Daí a gente se mudou pra nossa casa. Daí fez dois anos, a gente na nossa casa, e tava tudo bem, tudo normal. Só que em julho, em julho, foi quando ela faleceu. Um mês antes, ela sentia algumas dores. No peito, nas costas, e ficava com falta de ar. Daí, eu e ela falamos com a família dela, né? Pra entrar em contato, pra levar ela no hospital, pra saber mais ou menos o que era, pra tomar a medicação certa. Daí ela foi pra uma uva mais dos pais dela. Só que chegando lá, não fizeram o exame. Só o pegaram por cima, e falaram que ela tinha ansiedade. Aí, voltou pra casa. Voltou pra casa. E, aí me passaram o medicamento, pra ansiedade. Só que eu, eu até conversava com ela, porque eu sabia que ela não tinha ansiedade. Pelo jeito, né? Que a gente era em casa, bem alegre. Sempre foi assim. E, a gente também, dava pra saber que ela não tinha ansiedade. Daí, passou um mês. Um mês depois, no caso. A gente tava em casa, de boa, de boa, de boa. Daí, ela tava fazendo a janta, e eu tava assistindo na sala mais do meu filho. Daí, eu chamei ela pra gente assistir um filme. Tinha acabado de chegar do trabalho. Aí, falei, amor, vamos assistir um filme. Aí, ela não respondeu. Aí, eu achei estranho. Aí, quando eu fui andando pra cozinha, ela sofreu uma parada cardíaca na cozinha, sentada, né? na mesa. Aí, ela caiu já, sofrendo a parada cardíaca. Aí, se bateu. Foi quando eu fiquei, assim, meio que desesperado, sem saber o que fazer. Saí no meio da rua pedindo socorro pro pessoal ajudar. E, meu filho acompanhou tudo. Ele viu tudo. Tudo que aconteceu. É, e eu fiquei lá, falando com ela, ver se ela reagia. Aí, demorou mais ou menos uns 15 minutos. Ela voltou. Aí, foi quando começou a chegar a gente lá em casa. Aí, começou a ligar pro corpo de pombeiro. Aí, eles vieram, pro corpo de pombeiro. É, eu acho que é o pessoal da, o SAMU, no caso. Aí, o SAMU veio. Demorou uns 30 minutos pra ele vir. Aí, deu tempo. A mãe dela tava trabalhando em um evento, né? Porque a mãe dela vende pipoca no meio da rua. E é com isso que eles tiram a renda também. É, daí, deu tempo. Meu avô, ir chamar ela e voltar. Eles vieram a pé. Aí, eles foram pro hospital depois, no SAMU, mas ela e a mãe dela, né? Pro hospital. ela ficou a madrugada ainda, né? Eu ainda falei com ela à noite. Eu tava em casa falando com ela. Perguntei se ela tava bem. Ela não conseguia respirar muito. aí ela tava falando bem pouquinho. Aí eu peguei e falei, deu o telefone pra ela falar com o nosso filho. Aí, como o meu filho ele é muito interativo, ele gosta muito de conversar com as pessoas. Aí ele falou assim, mamãe, tu vai pra onde? Aí ela falou assim, meu filho, mamãe vai passear e você vai ter que ficar com o papai. Aí, por telefone, por chamada, por chamada de vídeo. A Estéia era uma pessoa muito humilde. Muito humilde. Quando eu conheci a Estéia, ela sempre falava, né? Os pais dela viviam pipoca no meio da rua pra se manter. E, assim, eu sempre falei, né? isso era de menos pra mim. Dinheiro, casa, essas coisas, nunca importou assim pra mim. Porque nunca tivemos também condições. Quando eu era pequeno, a gente pedia esmola, mas minha avó no meio da rua. E, e às vezes, quando ela ia, ia com a mãe dela trabalhar, eu ia também, né? Ajudava, sempre ajudei eles também quando eles precisavam. E ela é uma menina muito guerreira, sabe? sempre me mantinha motivado. Uma mulher excepcional. Eu sempre cuidava bem do nosso filho, sempre fez de tudo pra me ver bem, pra ver o meu filho bem, pra ver a nossa família bem. E, como eu falei, ela sempre motivava nos meus sonhos. até no próprio sonho da lojinha mesmo, ela também se cobrava demais, porque era só eu que trabalhava. E, e eu até falava pra ela, amor, ela tava até fazendo faculdade pra ser professora. É, e, acabou que ela nem conseguiu realizar o sonho dela, né? Que era, poder me ajudar financeiramente. mas, é, eu sempre agradeci a Deus por ele ter colocado ela na minha vida, porque foi a parte dela que meu filho nasceu e que minha vida mudou completamente. o dinheiro da vaquinha é pra mim montar a lojinha pra gente conseguir ter as condições financeiras, né? No caso, seria pra, sei lá, um dia poder comprar um transporte pra gente, uma casa, ter uma renda sempre pra ajudar a nossa família também, mas o principal motivo da vaquinha era pra mim ficar mais próximo do meu filho possível, né? Não precisar trabalhar pra ninguém, ter a minha própria empresa que eu já tive, no caso, pra mim cuidar dele, ter mais tempo com ele. eu já tava se Halloween não essa eu já tive que eu já tive